Usa essa bandana porque bem eu sou de gang Com toda essa maia esse mano acha que é quem Armamento que nem um filme cê vai tá vendo Quer peitar minha topa volta amanhã com mais cem Fudendo essas ios, ação tipo um filme Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putaria com crime ela seita eu conto o placo Fudendo essas ios, ação tipo um filme Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putaria com crime ela seita eu conto o placo Festa em céu aberto, é dia de baile funk Os menor passa de chava na 150 funk Vem grão na frente da viatura, mano, deles não sou fã Subiram meus amigos cedo, quero que eles se fãs Foguei em boas rodas, passo tipo um vulto Onde a tropa chega, te puxa viando tudo, ye ye Nave tão velor, cê nem capta a luz E não inventaram nenhuma moto que eu não conduzo Esqueci a pandora dela na casa da outra vez E esse colar ela me cobra de mocota Só que garota Sem replay foi só um date Mas é bandido e não tem vínculo nenhum Usa essa bandana porque, be, eu sou de gang Com toda essa marra e cima não achar que é quem Armamento que nem um filme cê vai tá vendo Quer peitar minha trampa, volta amanhã com mais cem Fudendo essas rios, ração tipo um fio Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Quer putaria com crime e ela sem teu conto os placos BlackBerry Me afogo nesses brilhantes Mergulho minha corrente em rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vampira tem sede de sangue Se ela mira no meu pescoço é com a língua na blanche Se eu jogo disfarçado ela quer foto do corte Sabe que nós é artista mas também é o corre Quer fuder na onda do skunk da sorte Se quer só me chama mas não espere que eu vou Tony Country formato de coração A bandida conhece meu lado mau e o lado bom Com o ar de ouro acalma ele igual maracujá Fundo falso esconde as lojas que eu uso em dias de show Jacaré vai marder eu vou vestir lacoste e gol Ela que tá no toque decidiu destino Colar pininho de prata com detalhe em brilhante Formou favela chique e a tal dama da noite Acho que tô me acostumando com a vida cara Luxuosa No sul da minha garota só existe viver Se ela me pedir joia Seguindo a minha puta As notas eu trouxe bem Esse ouro maci isso é Cartier Se tem mágica nisso é o Nagalier Se meu pescoço brinca eu sei porque Meu fogo nesse brilho Mergulho minha corrente em rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vampira tem sede de sangue Mirar no meu pescoço com a língua na rio Jogo disfarçado ela quer foto do corte Sabe que nós é artista mas é do corre Quer fuder na onda do skunk da sorte Se quer só me chama mas não espere que eu volte O dinheiro é o Nagalier na Coab 1 Hoje vai ter baile e se moe aos menores Sinaliza da laje Se prepara pra fuga sobe em cima da taia O detalhe do artista é o maciço no piso O menino dos prédinhos nunca toma jeito Ela identifica pelo corte de cabelo Ela desce aqui, a bunda no pau sem medo A lutarão no rádio, 160 do tanque cor vermelha Você tá vindo da onde? Indo pra onde? Mostra o documento Fica tranquilo mestrão que aqui tá tudo certo Tira a mão do meu cordão que não é brinquedo pra incêndio Jack Daniel desce o combo ela sorri pra mim Eu dou tudo que ela pede por isso que ela me ama Bato nesse pandeiro enquanto essa bitch samba Puxo o cabelo dela enquanto ela me mama Mergulho minha corrente em rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vampira tem sede de sangue Virando meu pescoço com a língua na blunt Jogo disfarçado ela quer foto do corte Sabe que nós é artista mas é do corre Quer fuder na onda do skunk da sorte Se quer só me chama mas não espere que eu volte E aí E aí E aí E aí